Encrustados à Parede é o sombreu título de um livro acabado de publicar por Eduardo Pares Ferreira, onde o autor, um académico da Universidade de Direito de Lisboa, faz as reponhas crónicas do que considera os últimos nove anos, nove anos de chumbo. Eduardo, boa noite. Boa noite, muito obrigado Henrique. Agradeço muito ao Henrique Garcia e à Rádio Renascença o interesse por este livro, porque este livro tem uma função, penso eu, que é de servir de testemunho destes anos que temos passado. A memória nem sempre é muito boa, os acontecimentos seguem com grande velocidade e por vezes não temos a sensação do que foi passando. E daí que eu tenha feito um pouco esse registro de várias intervenções que fiz, preocupado com aquilo que muito bem chamou de visão sombria, que de fato se abateu sobre o país. Sombria e opaco, o chumbo tem isso tudo, não é? Exatamente. É não só denso como opaco. Opaco. De fato, foram anos muito difíceis para a generalidade dos portugueses e particularmente para aqueles que são os mais desfavorecidos e que foram, digamos, os que ficaram mesmo mais claramente debaixo do chumbo. Mas, em geral, o meu sentimento sobre o país é muito bem dado por esta magnífica pintura do Nikias Scapinakis, que teve a generosidade de me autorizar a reproduzi-la aqui, que é a paisagem bandeira nacional, em que se vê as nuvens a cobrirem a bandeira nacional. É muito simbólico desse chumbo, dessas nuvens que se abateram sobre nós. O Eduardo não é, certamente, ou não quer ser um arauto da desgraça, mas estas nuvens permanecem ainda, cobrindo-se não... De forma nenhuma. ...que não acaba uma parte do escudo nacional é coberto. De forma nenhuma, e acho que o fundamental disto, apesar do título, é justamente saber como é que saímos da parede. Mas a minha convicção profunda é que temos que saber o que se passou para poder atuar. E o que é que se passou? Aliás, esta reflexão, se me permite, é justamente uma reflexão muito de caminhos possíveis de futuro, de caminhos de alternativa. Por exemplo, é uma reflexão extremamente crítica das políticas de austeridade, extremamente crítica das políticas da União Europeia. É verdade que não chegou a esta última e terrível drama do acesso maciço dos imigrantes, dos refugiados, mas... Há uma mudança da política europeia, aqui, com esta questão dos refugiados. Eu gostaria de... Parece que, de repente, a Alemanha abriu portas, surpreendeu muita gente. Ficou surpreendido, Eduardo? Não no sentido que, repare, eu não creio que tenha havido uma mudança assim tão significativa, no sentido que a União Europeia continua a demorar várias semanas até fazer uma reunião para debater um problema que tem o grau de premencia e de exigência humana que a gente tem. Há mortes diárias. Há mortes diárias, há sámenes vergonhosas, degradantes e tal. Continuam a haver também em massa muitos refugiados. Precisamente, enfim, de repente, os refugiados do Mediterrâneo, que o Papa Francisco foi a Lampedusa chorar, julgo que sou o Papa hoje em dia que se preocupa com eles. Parece que o Papa é uma referência neste livro e é uma referência geral. Eu acho que ele tem dado uma orientação não só à Igreja Católica, mas à comunidade em geral, extraordinária, de esperança, de necessidade de mudança, que é uma coisa de que aqui se fala muito, que é a ideia de que não pode continuar a economia de exclusão, que temos que respeitar e ter preocupação especial com a dignidade das pessoas. E o Papa aqui aparece, em muitas das suas mensagens, como um portador de esperança. Ele, aliás, não é um político, mas é a única voz que atua claramente contra uma situação que ele descreve sinteticamente como sendo político ao serviço das finanças e não as finanças ao serviço da política e da humanidade. Portanto, ele tem a minha maior admiração. Voltando a Portugal, encostados à parede. Quando se está encostado à parede, nós não temos muita parede para nos encostarmos, temos mais oceano. Porque para o lado espanhol não parece que possamos ficar encostados. Do lado do oceano, quando o mar bate na rocha, o mexilhão é sempre quem vai à vida e a Lapa fica. Quem é que está a sofrer com esta crise? Essa me pergunta é extremamente interessante, mas há excelentes trabalhos feitos sobre isto. Por exemplo, do professor Carlos Farinha Rodrigues, que apoiado nos dados do INE, não em nenhuma elaboração própria dele, ou antes ele elabora sobre os dados, demonstra claramente que quem sofreu mais com esta crise, se quiser, para usar esta parábola, foi o mexilhão, que suportou, digamos, a parte do desemprego, a imigração... E a quebra do rendimento, a quebra do rendimento, jogada pela austeridade, no decilo mais baixo de rendimento foi da ordem de 24%, e no mais alto foi de 8%. Está a Lapa e o mexilhão. Mexilhão, exato. Enfim, é difícil agarrar com tão pouco para agarrar. E são pessoas heroicas essas, e que têm muito pouca expressão, porque ao mesmo tempo há um Portugal que vive bem, que se reacomodou, mais ou menos habituou-se... E há também o da lagosta, não podemos esquecer, já continuamos. E, portanto, que se habituou a viver, reeducou a sua forma de vida, e mais ou menos se estabilizou em torno disto, enquanto que os outros, os empregados, os salários baixos, continuam na aula. Eduardo, estamos num momento de campanha eleitoral, praticamente estamos em cima das legislativas, há um mês das eleições legislativas, os discursos, os grandes slogans surgem com palavras como esperança, como mudança, mas vê sinais de futuro nesta campanha, vê sinais de políticos a falarem-nos de futuro. Ou continuamos a falar do passado e do presente? Eu não sou contra o falar-se do passado e do presente, mas obviamente tem que se falar do futuro. Exatamente. Quando o debate fica enquistado no passado, isso sim é grave. E também é verdade que não encontramos nestas eleições uma candidatura de ruptura, como seria, por exemplo, uma candidatura do James Corby, no exileito como secretário-geral do Partido Trabalhista Britânico. Dito isto, é evidente que as propostas são bastante distintas, embora dentro de uma matriz comum que é a de não cortar com as políticas da União Europeia. Ou seja, com a austeridade. Com a austeridade, claramente. Embora haja uma diferente perspectiva de um lado e do outro sobre a austeridade. Há uma perspectiva mais preocupada com tornar a austeridade menos violenta e há uma perspectiva de quem acredita que a austeridade é a forma de assegurar os amanhãs que cantam, para citar uma frase que vem de outro quadrante político, mas, portanto, que vale a pena sacrificar agora e sofrer tudo agora para depois vir a felicidade. Essas perspectivas são sempre um pouco preocupantes de sacrificar o presente em nome do futuro, porque se destruirmos, como estamos a fazer, a geração mais qualificada de portugueses, na realidade estamos a comprometer o futuro do país e estamos a comprometer o futuro desses portugueses, que as famílias trabalharam muito para eles se licenciarem, para se doutorarem, apesar do ensino público em Portugal ser uma realidade extremamente importante e pujante, por exemplo, em contraste com a Inglaterra, onde o ensino público secundário, designadamente, é muito fraco. E, portanto, o ensino público corresponde a qualquer coisa que vem do passado, tal como o sistema de saúde e que tem que ser... Mas há quem considera que quer esse serviço, quer esse ensino público, quer a saúde pública, estão cada vez mais ameaçados agora. Pois, enfim, claro que a análise está extremamente dividida hoje em dia, agora, há muitos dados que são impressionantes, por exemplo, a forma como o Ministério da Educação tem protegido o ensino privado, financiando escolas em zonas onde o ensino, escolas privadas em zonas onde existem escolas públicas com dificuldades, causa-me alguma surpresa. Porque as pessoas habituaram-se muito a criticar os professores, a achá-los dentro da crítica geral aos trabalhadores do Estado, que procura apresentá-los a todos como parasitas e que é uma injustiça brutal. Os professores são uma classe especialmente visada, como trabalhando pouco, como sendo uns malandros. Ora, a verdade é que foram esses professores que asseguraram esta geração de excelência de que tanto nos asseguramos, portanto, naturalmente que haverá bons professores e maus professores, como na função pública em geral. Agora, não os podemos ostracizar desta forma. E temos que lembrar que essa formação de capital humano é essencial. Da mesma forma que o Serviço Nacional de Saúde, que, enfim, surgiu como é sabido, voltamos à Inglaterra, não é? Em 45, no pós-guerra, é um dos maiores avanços civilizacionais. Eu ainda sou do tempo, e o Henrique, em que quem não tinha dinheiro não se podia tratar, morria. Seguramente ninguém quer voltar a uma coisa deste tipo. E, portanto, começa a acontecer, agora, começa a acontecer. Desgraçadamente, eu ouço a... Adia consultas, adia tratamentos, adia operações, exatamente, por carências económicas que o Serviço Público já não lhe garante. É... Há também aqui um dado que é importante, que é... Há uma questão que tem sido mais ou menos tabu, que é a questão da renegociação da dívida ou da reestruturação da dívida. Enquanto tivermos uma dívida pública com este nível, em que o pagamento dos juros corresponde ao orçamento do Serviço Nacional de Saúde, é evidente que as coisas são muito complicadas. E isto é uma situação portuguesa, mas é uma situação de muitos outros estados. E a ideia de renegociar a dívida, que aparece como, aparentemente, muito subversiva, muito ligada à extrema-esquerda, é tudo menos isso. O Fundo Monetário Internacional é um defensor feroz da reestruturação da dívida, contra a teimosia alemã, digamos. Mas há de acabar por um dia isto resolver-se, porque é evidente que os países que têm... Eduardo, é o senhor que virou à esquerda ou é o Partido Socialista que está encostado à direita? Porque o Partido Socialista já variou nesta questão da renegociação da dívida entre o quase aceitá-la e o agora nem falar disso. Bem... É o senhor que virou à esquerda. Eu não sou militante socialista, digamos. Mas, enfim, eu estou profundamente convicto, mas se calhar todos nós estamos, fui coerente ao longo dos meus anos todos de adulto. Sou, evidentemente, da família socialista, social-democrata, como quiser chamar. O Partido Socialista tem as suas estratégias, que eu não me sinto especialmente habilitado a comentar. Se fosse militante, seria provavelmente mais ativo nesse comentário. Em relação, por exemplo, ao manifesto dos 74, que eu próprio subscrevi, houve muitas pessoas do Partido Socialista a assinarem-no. Aparentemente, mais tarde, vieram a achar que não era politicamente conveniente agitar essa ideia. Há uma preocupação muito generalizada, que é de que propostas radicais possam afastar o eleitorado. Mas, justamente, aquilo que começa a acontecer é a eleição de Corbyn, que é curioso, porque está-se a dizer o Siris inglês, mas há uma diferença fundamental. É que o Corbyn nasce num Partido Social-Democrata e é um Partido Social-Democrata, não é a extrema-esquerda, enfim, moderada, que o Siris a representava. E depois estão a aparecer outros fenómenos radicais. Nos Estados Unidos é o curiosíssimo caso, bom, há o tristíssimo caso do Donald Trump, que é um extremo que aparece, e há o curiosíssimo caso do Bernie Sanders, o senador democrata que se declara socialista, o que para os Estados Unidos é uma palavra totalmente tabu e que hoje em dia está a 10 pontos apenas atrás da Hillary Clinton. E tem, nos dois primeiros Estados que vão às primárias, tem uma vantagem significativa sobre a Hillary Clinton, o que lhe pode valer uma enorme dinâmica eleitoral. Portanto, o mundo está a deixar de querer estas soluções ao centro, está a polarizar muito, à esquerda e à direita. E por isso acho bom que o Partido Socialista consiga ser um partido... Acha que a conversa pode ser outra depois das legislativas ou eventualmente depois da eleição presidencial? Bem, eu creio que foi ainda hoje que o doutor António Costa dizia que a palavra dada não mudava e que o programa dele, portanto, seria aquele que está elaborado. E que é um programa que tem ideias muito interessantes, do meu ponto de vista, não sendo um programa de mudança radical, porque cá está, o PS preferiu ter um programa que não assustasse demasiado os eleitores. Vamos ver o que é que darão as eleições, mas sobretudo estou curioso com a evolução posterior, o que é que se vai passar desde logo nas presidenciais e o que é que se vai passar nos próximos anos, a nível da Europa, a nível das várias eleições, como é que vão ser as eleições espanholas, enfim... Há muita coisa a mexer. Ah, mas é bom quando as coisas mexem, o mal é quando estão muito paradas. Eduardo Paes Ferreira, para terminar, li no pouco que tive a oportunidade de ler no seu livro um momento em que o senhor diz que sente que a sua geração, a nossa geração, eu julgo que somos exatamente da mesma idade, traiu os seus ideais. Exato, somos da mesma idade, eu lembro sempre isso, e trabalhamos juntos, não é? Infelizmente, acho que isso é verdade. E há exectre, Eduardo? É assim, Henrique, eu acho que nós... Sonhámos. Sonhámos. Tentámos, mas não conseguimos. E acho que o Portugal 2 não corresponde ao nosso sonho. Pode-se dizer, não foi culpa nossa, muitos de nós não estivemos diretamente no poder, mas fomos nós que viabilizamos que estivessem no poder as pessoas que impediram esse sonho, que se quiser surge em 74 e depois, enfim, seria difícil seguir todo o percurso político. E acho que a nossa geração, sobretudo, acomodou-se muito. Aderiu muito às ideias de conforto e de consumo e tendeu a deixar as causas que nos motivavam antigamente, a solidariedade, também desapareceram algumas das grandes questões mundiais. A queda do muro de Berlim teve um efeito de, num primeiro momento, as pessoas pensarem isto agora está tudo normalizado e apaziguado. Não se sabia ainda que nasceriam coisas como a atual Hungria, aliás, membro da União Europeia. E, portanto, as pessoas, de alguma forma, corresponderam àquela ideia muito difundida da morte das ideologias. E é a morte das ideologias, chamemos-lhe assim, ou a teoria da morte das ideologias, que leva a tal situação que o Papa denuncia ferozmente. Há, pelo menos, uma ideologia dominante que é essa. Que é essa, exatamente. A afirmação da morte é a afirmação da ideologia dominante. Eduardo Paes Ferreira, muito obrigado por ter vindo. Sou dados desses tempos, Henrique, não? Temos, certamente. Eduardo Paes Ferreira, muito obrigado por ter vindo esta noite à TVI para conversarmos um pouco sobre este livro que acaba de publicar, que é o repositório das crónicas elaboradas ao longo dos anos, Crónicas de Nove Anos de Jumbo. Muito obrigado, boa noite.